Alô, alô, que bom que você veio. Alô, alô, eu gosto muito de você. E que música será que a gente vai ver hoje? Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, molho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletão, tá no fogão, fazendo macarrão para o seu irmão. O irmão chegou de bicicleta, escorregou e rasgou sua cueca. A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha da parede vai subindo Ela é temosa e desobediente Tchau, 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 nossa aula terminou Tchau, 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 brincar agora eu vou Tchau, 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 bem legal eu ficarei Tchau, 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 outro dia voltarei Tchau, viva a música!